Você que gosta de vinho e quer se aprofundar mais no assunto de uma maneira leve e descontraída, agora chegou ao mercado o livro Nem Leigo Nem Expert. É um livro que você vai encontrar nessas livrarias e que é em forma de audiolivro. Vai saber como harmonizar, vai saber a diferença de vinho orgânico, biodinâmico, natural. E o melhor, vai saber de etiqueta do vinho. Então vá logo às livrarias e compre a sua edição do Nem Leigo Nem Expert.